Fala galera, beleza? E o Zona Games na Era trazendo mais um vídeo de hoje. Estou trazendo aqui para vocês mais uma novidade aí da atualização de Neverfall. Desta vez é parte 2, tá? Essa atualização ainda não chegou no PW da Lug, mas eu já vou deixar aí para vocês mostrando como que vai funcionar a nova Rio da Prata, tá? Tem duas coisas que eu tenho que deixar bem claro aqui, velho. Porque acabou de chegar a atualização dos parques no PWI, então tem duas atualizações à frente da Lug. Isso pode bugar a mente da galera, então cara, eu vou explicando aqui direitinho para entender o que vai vir para vocês, tá? Atualmente a Lug está na primeira versão da Neverfall, onde teve a atualização das BHs Masters, né? Que é aquela que você faz, por exemplo, a Rio e você ganha prêmios lá e tal, melhores do que as normais. E veio as runas, veio a nova DG e essas coisas. Na segunda expansão, ela deu uma facilitada nessas DGs, tá? Na Paraíso e na Salão. E também ela deu uma alterada de como funciona a premiação da Rio da Prata, tá? A Rio da Prata agora você tem que completar todo o match dela, tá? Você tem que completar toda a DG, para no final você pegar o prêmio no NPC. Isso é um porre, porque, tipo assim, se você perdesse um, você estava fazendo a DG, você foi lá e morreu no último boss e não ganhou o prêmio. Você ganhou o prêmio das outras, em decorrentes, nem ficou faltando o último boss. Você vai perder alguma coisa, mas não perdeu tanto. Nesse sistema, o que que acontece? Se você perdeu um boss, se a galera matou o boss sem você e você perdeu, você perdeu a instância inteira. Se você não tiver matado o último boss, o penúltimo boss, no caso, que é aquele que dá o X pra você, o Muxi, né? Que eu acho que chama ele. Você ainda consegue fazer de boa, porque a quest não vai ter terminada. Agora, se você matou ele, cara, e perdeu a Belly, que é a última do Salão, ou do Salão não, do Rio, você perdeu a instância inteira. Então, é meu porre. Esse problema foi resolvido agora na expansão dos parques, porque agora, quando você morre, você não volta pro início. Você fica no chão. E a galera pode te dar resto. Então, essa foi uma alteração. Mas, essa alteração só vai ser feita na expansão dos parques. E ainda, na Lug, tem que ter essa segunda expansão de Neverfall. Então, vai demorar, cara. Vai demorar um pouco pra Lug chegar a isso aqui, tá? Então, vocês têm que ficar ligeiros quando vier a segunda expansão de Neverfall, de queda nunca. Porque a premiação não vai ser dada no final. E como é que funcionam as premiações, tá? Enquanto a galera aqui tá esperando terminar a squad, eu vou falando um pouquinho aqui pra vocês, tá? A premiação, ela se baseia no modo do Rio que você vai fazer e também na sua fama. Porque, atualmente, Rio da Prata se tornou um dos melhores fardos pra quem quer ter fama, né? Pra quem... Nossa, pra quem tem fama é quem vai ficar famoso, vai ser o baladão. Não, é pra quem vai querer subir a sua fama do personagem lá pra você ter os itens de rank. Vocês estão ligados aí, né? Então, é o seguinte. Pra quem tem menos de 200k de fama, você pode fazer tanto a julgamento e quanto a decidido. E no final, você escolher a premiação de fama, ok? Aí você vai lá, vai chegar no final, vai ter as premiações lá, você vai selecionar o item de fama e você vai receber lá a fama. Quando eu tava fazendo com o meu clérigo, eu recebi cerca de 2,5 de fama. E ele é... Ele tava sem o 200k ainda. Então, isso no modo decidido. No modo julgamento, eu não sei quanto que vai dar, tá? Eu não posso dar a confirmação precisa do modo julgamento, porque eu não fiz com ela, porque meu personagem é de 300k. A Psyche é de 300k, então ela já não recebe essa quest. E com o clérigo, ele não aguenta. Na porrada lá. Então, eu não fiz. Ok? Mas, provavelmente acho que ele deve aumentar um pouquinho a fama. Ou não, não sei. Isso aí vocês tem que testar. Mas o importante é, vocês vão ganhar fama. Então, cara, pra você subir a fama, diariamente vai ficar um pouco mais fácil. Pô, você vai ganhar 2,5 de uma vez, velho. Pra quem só quer farmar no game, vai ajudar a fazer o 200k. Fora que, também teve outros fatores que entrou aí, que a Rio da Prata se tornou uma DG Essencial. Pra toda a galera novata, que tá iniciando no game, que tá ali parmando, você teve um set mais ou menos, que já consegue fazer o Rio da Prata. Essa DG é essencial, velho. É o modo de você crescer. Porque, assim, a grande massa ficou hateando a porcaria da mudança, porque, ah, é porque tiraram as moedas, as moedas agora não vão... O único meio de farmar, de você conseguir dinheiro, era com o Rio de Prata, agora tiraram. Não é bem isso. Vocês, é... Antigamente, ganhavam 20 moedas quando você terminava, por exemplo, o julgamento no... Acho que no Density também. Mas você ganhava 20 moedinhas lá, essas paradinhas aqui, ó. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui. Essas aqui. Você ganhava 20 delas por dia, na rua, né? Certo? Agora a gente ganhou 8. Foi nerfado. Se for, pô, que merda. Não vou conseguir mais farmar a Paxi. Mas... Vocês têm que pensar uma coisa. É muito melhor você farmar um item que você vai utilizar pro seu personagem e crescer o seu personagem do que você farmar dinheiro pra gastar com o item e o pau do seu personagem. Parece meio loucura, mas é o qual que é o seguinte. Porque se você fosse pensar no dinheiro, você tem que juntar os coins, vender os coins pra captar o dinheiro e ir lá comprar box e abrir box pra tentar o Pascar. Sacou? Dá a ideia? Nesse caso, não. Eles facilitaram você ganhar Paxi. e Paxi A. Antigamente, antigamente não. Atualmente no PWBR, que ainda não chegou a essa mudança na Rida Prata. Não, vamos reformular a pergunta. A afirmação. Antes dessa expansão, você tinha 20 coisinhos desse e você conseguia fazer uma Pax A, uma box de carta A. Atualmente, você vai conseguir até 3 cartas A. No modo Dayside, você consegue 2 e no modo julgamento, você consegue 3. Então, cara, ele duplicou ou triplicou a sua premiação de carta A. Ok? Você vai ficar muito mais fácil pra você fechar o seu combo. E acredite, cara, é muito melhor você fechar o seu combo de carta A do que você fechar o 7. Isso dá muita... Mano, você não tem noção, velho. Um combo de carta A fechado equivalente a um R9. Tá ligado? Aí você vai falar Ah, mas o R9 passa o quê? Mano, o R9 vai ser mais forte porque ele tem um R9 e o combo de carta A. Mas se ele não tiver um combo nenhum de carta, tirar todas as cartas e deixar só R9, você vai ver que a capacidade de poder do cara é drasticamente reduzida. Então, velho, mesmo se você não tiver... Ah, os caras começaram aqui. Mesmo se você não tiver ali... Eita, poxa, não te achei. Não tiver ali o... Bom Gear, se você tiver as cartas culpadas, mano, algumas reborn ali, cara, vai ajudar colossalmente. Vocês não têm noção. Ok? E também, isso ajuda tanto pra você conseguir carta A quanto pra você conseguir as cartas C pra você poder upar. Atualmente, você pode escolher lá também de você pegar 45 cartas C. De uma vez só. Pum! 45 cartas C. Entendeu? Então, pra upar também ficou mais fácil. Esse daí são mais aí essas duas tipos de premiação que tá tendo aí. que é a carta C em quantidade maior e os boxes de cartas A. Não significa que você vai ganhar a carta A. É, os boxesinho lá. Tem que ter sorte de cartas A, tá? Pra você fechar os seus combos. Então, ficou bem maneiro. E também mantemos a premiação das estrelinhas, tá? Dos itens de Astrolabio. Você vai ter lá... Eu acho que deu uma bufada nos itens. Eu não tenho muita certeza que quase não pega essa premiação. Mas eu acho que deram uma bufada. Nossa, foi muito tempo que eu realmente não lembro. Vocês dão um comentário aí e ver se realmente aumentou. Mas ainda tem a premiação lá do... da... do Astrolabio também pra você upar se você quiser. Uma outra premiação que é nova na Rio da Prata que essa sim é o full interessante é o farm de R9 ou de R9 quem dera de R8 Up2, cara. Agora você consegue farmar o seu R8 Up2 com muita mais facilidade, velho. Tipo, drasticamente mais fácil. Entendeu? Então, quem reclama que... Ah, não sei o que... O R8 tá difícil, não sei o que... Velho, tá fácil. E eu... Já deixo o alerta. Pra quem farmar com trial com esses itens de request de R8 vende tudo que você tem agora. Vende, 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 vende porque o preço vai cair. Porque tá muito mais fácil você farmar. Ó, parada. Então, quem quem farma aí esses itens de R9 vende logo senão você vai tomar preju. Ok? Já deixo claro aqui pra vocês. Por quê? Porque no modo decidido você vai... Você consegue ganhar 20 itenzinhos novos lá de uma paradinha. E no modo julgamento você vai ganhar 30. Então, esses itenzinhos eles servem pra você dar o request no seu R8 ok? É... Você vai pegar o R8 usar esses itens e aí você vai lá e faz o R8 up 2. É... É tipo, a quantidade é bem pífia, tá? Você ganha de 20 a 30... É, 20 a 30, né? Depende do modo. E pra armadura você precisa de 200 e pra arma você precisa de 300. Então, tipo, cara dá pra formar muito fácil, velho. Não tem... Não tem o que reclamar. Dá pra formar muito fácil. Então, mano melhorou muito pra quem tipo, tava reclamando que ah não tem set não sei o que tá difícil as paradas todas facilitou agora. Finalmente facilitaram a parada o bagulho tá zica tá nice. Eu sei que também o PWBR ele tem uma cultura maior de fazer é... como chama labirinto então consequentemente depois que você fizer o seu R8 UP2 você já vai conseguir fazer ali o seu R8 UP3 tá? Claro que não vai ser rápido mas ali você já tem uma ajuda melhor pra você estar fazendo o R8 UP3 porque você já tem o R8 UP2 ali já um pouquinho refinado tá? Você já vai tá aguentando melhor e é isso aí, tá? Então facilidades aí no R8 UP2 com as mudanças de Rio da Prata tá? Então é assim que tá funcionando vocês percebem que eu não tô falando com nenhum NPC lá isso você entrega realmente no final Então esse daí foi uma das mudanças bem bacanas pra quem tá é... precisando de 7 tipo a galera ficar reclamando não sei o que tirou o dinheiro e tal e não sei o que agora é lixo no Lug Mercenário essas coisas cara vocês tem que parar de pensar só na moeda no capital e pensar em 7 cara é muito mais vantagem você ter o item que você consegue usar do que você ter o dinheiro porque por exemplo você ia farmar lá as pac-c e ia conseguir sei lá 3M no máximo não sei quanto tava funcionando aí o capital na Lug mas você ia ganhar um dinheiro pouco cara quando que você com 3M por dia conseguir fazer o seu R-Cast o P2 do R8 ou ter o R8 entendeu então vocês tem que parar pra pensar nisso cara agora facilitou muito pra quem quer vai falar ah mas eu já sou R8 o P2 e os caras na real são já o P3 já por mais 10 os caras pra que eu vou querer fazer essa bosta esse lixo lixo pô você vai continuar fazendo essa merda pra poder fechar um combo de carta rebornar os combos de carta beleza e também pra poder fechar o Astrolábio cara não acabou não acabou a parada fora ainda que ainda vocês conseguem 8 coenzinhas lá e você pode vender em Paxe depois vai demorar é demora mas você vai fazendo isso só pra você farmar os Paxe e os Astrolábio e você tira de letra quando você vai ver você tá com um monte na bag de moedinha e você vende os Paxe e fica feliz na real eu acho que é muito vantagem pra quem quer dinheiro na truta que já é equipado e quer dinheiro velho você tem salão Rio da Prata para de ficar reclamando você tem salão Rio da Prata pra farmar é mas salão Rio da Prata é difícil eu não sei o que não dá tanto dinheiro mas PT é bosta se vira dá dinheiro sim só fazer não consegue PT monta PT deixa de ser preguiçoso monta PT e se vira beleza então é é assim que a banda tá tocando agora eles tiraram o farm de coins da Rio da Prata mas em compensação eles deram um buff muito grande de itens que você usa fica preso a você e dá diferença você não é aquele item bosta que não serve pra nada não é item realmente que serve pro uso tá então eu achei bem bacana beleza então é é assim que tá agora a Rio da Prata e a única crítica da Rio da Prata que eu tenho é os prêmios você tem que escolher aí você vai claro que também se você fosse pegar todos os seus prêmios de uma vez porra seria pica demais né aí também já está exagerando mas qual que é o problema cara um dos principais farms de Astrolábio hoje em dia torre e e Rio como agora não tem mais Rio é ou como você tem que escolher a opção então você vai ter que escolher ou você pega as cartas A ou você pega o Astrolábio pra quem já tem equipamento pra quem não tem equipamento ele tem que pegar fama ele tem que pegar o item de riqueza então ainda já demora mais ainda então esse que é o maior problema então deixa eu mostrar aqui pra vocês acho que apareceu a faixa de aqui ó não nessa aqui cadê 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 aqui ó apareceu a faixa de aqui ó pra matar pra matar eu pensei que eu tinha tomado DC vai todo mundo ficou parado ali pra matar a velha aí aqui tá mostrando ó 48 pack C 3 cartas A é o as coisinhas de de Astrolábio e esse Fortification Essence 30x né que é o itemzinho que dá request no R8 depois eu vou mostrar pra vocês mas vocês entenderam como funciona né depois você matar o Mushi aparece a quest pra quem faz Dayside o NPC já aparece lá no Mushi óbvio que não tem esse boss aqui aí pra quem faz o julgamento ainda vai ter esse match aqui tá então é assim que tá funcionando cara e realmente eu achei que ficou bem legal pra quem tá querendo formar o equipamento e tal e ajudou bastante onde o problema é esse porque tipo você vai ter que focar em um loop e o que isso demora então tal que eu tô tentando pegar carta e meu Astrolábio tá bem nefasado tem um outro modo de farmar o Astrolábio também que é com as trocas de lixo por coisa útil que dá pra você dar uma padinha lá também mas é o que demora tem que fazer umas fígulas loucas então é é meio bosta então é isso aí tem que decidir a parada e essas são as mudanças atuais aqui do palácio eu já pra não mandar um imune aqui só pra não ai boa já os caras detoram tudo aqui os caras mesmo eu gosto de mandar um imune aqui pra não tomar aquele debuff de de cash ele deixa lenta demora um ano pra soltar um nesse perder o chi todo ok então você terminou o DG aí depois se tiver concluído o match certinho você vai lá e fala com o NPC e ele vai aparecer aqui ó esse pergaminho você vai abrir e aqui você escolhe a premiação tá vendo que todas vão ganhar moedinha então dá pra você fazer uma maneira assim meio que mais ou menos mas dá pra você tirar alguma coisinha aí o importante é isso aqui o aumento na premiação pô velho você vai conseguir 3 cartas de pack A por dia em vez de uma velho é uma ajuda astronômica e aqui eu ainda tenho os bagulhetes aqui de de paradinhas tem que só escolher esse aqui é o itemzinho novo que ele vai fazer o request lá do no caso do do R8 tá fazer o R8 do P3 aí você fala aí Zona cadê o itemzinho lá da paradinha de fazer ah qual o nome o a fama ela não aparece pra mim porque eu já tô acima de 300k mas aí teria uma opção aqui e tal pra você escolher um outro item é só você ler galera vocês vão ler lá e vai ter a opção de se escolher eu vou escolher do Astrolabe que eu já tô cansado de abrir pack então é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado atualmente está funcionando assim é o o PWI tá é nessa segunda expansão de Neverfall lembrando é atualmente hoje dia 2 do 2 de 2018 a Lug está na primeira expansão de Neverfall essa segunda expansão de Neverfall é que vai fazer alterações significativas na na Rio da Prata e é na expansão Wonderland que vai ser a dos parques é que ela vai ficar quando você morre e você continua lá dentro sabe então essas são as alterações então pra vocês não se confundir é todas essas alterações de premiações vão ser feitas apenas na segunda expansão de Neverfall que ainda não chegou no PWBR tá eu já tô deixando aqui uma breve pra vocês que muita gente me pergunta como tá a premiação do Neverfall do Rio vou tirar o farm Lug mercenária não sei o que os caralhos então Neton mercenária assim a real acho que está ajudando muita gente é que o pessoal só pensa no financeiro só no capital e dinheiro e não nos recursos que você realmente utiliza tá então pra mim eu achei que foi muito vantajoso foi muito vantajoso mas enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo se ficou alguma dúvida deixe nos comentários e é nóis um abraço a todos